E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim! Eu sou a Ana Carolina e que bom que você está aqui para meditarmos no dia 10 de novembro, que tem como título Quando o Sofrimento Acabar. O verso diz bem assim, Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Salmo 10, 14 A vida perfeita que Deus ofereceu ao ser humano foi rejeitada quando o primeiro casal estendeu as mãos para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir de então, os sofrimentos e tristezas acompanham a existência de cada pessoa. As desgraças acontecem justamente porque este não é o reino de Deus. Como resultado, a história tem registrado a presença de injustiçados, sofredores, marginais, rejeitados e moribundos. O que fazer diante do sofrimento? Alguém pode dizer, coloque o ombro embaixo de sua carga e siga em frente. Simples assim! Já que não há possibilidade de uma vida sem dor, o jeito é assimilar e continuar. Alguns afirmam que o sofrimento traz maturidade. De fato, isso pode ocorrer para quem tem o coração aberto para aprender. O apóstolo Paulo diz, Assim, podemos entender que Deus usa aprovações, sofrimentos e dores para que cresçamos e para cumprir seu propósito em nossa vida. Diante dos possíveis sofrimentos que você enfrenta e ainda enfrentará, não tenha medo. Ore e confie certo de que tudo um dia acabará. Se doer muito, tenha paciência, a dor vai passar. Não se desespere. A grande esperança que temos é a de que um dia a dor fim dará. Enquanto esse dia não chega, lembre-se de que nem todos os dias são nublados. De vez em quando, temos dias de sol. Uma hora, as coisas vão melhorar e você sairá disso mais amadurecido. Quando tudo fica confuso, Deus endireita a situação. Com o passar do tempo, você verá que Ele põe tudo em seu devido lugar. Apegue-se à promessa divina, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Salmo 22, 24 Como é bom saber que temos um Deus que atende o nosso grito de socorro. Pense nisso, entregue sua vida a Ele e compartilhe essa mensagem com alguém que você saiba que precisa ouvir esse devocional. Até amanhã!